Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Jessi Jr. Eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre HPV na boca. Muita gente que escuta esse termo HPV não sabe bem o que é que ele é, né? Então eu vou esmiuçar o que é o HPV e por que ele acontece na boca. E quando ele pode ser sinal, pra você observar melhor algumas coisas, como por exemplo, em crianças o HPV na boca pode ser sinal de abuso sexual infantil. Então eu vou orientar vocês com relação ao HPV, prevenção, vacinas e quais são as manifestações na boca e em que é que ele pode repercutir. Pra quem não sabe, HPV é o papiloma vírus humano. É um vírus muito antigo, está presente na Terra desde os tempos de Jesus Cristo, ou seja, há mais de 2 mil anos. E eu vou falar melhor sobre ele porque ele promove alterações importantes e perigosas, tá certo? Mas antes disso eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal pra você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo que vocês estão vendo que é interessante e relevante, que fazem a diferença na vida de vocês. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Então o YouTube vai entregar esse meu conteúdo pra mais pessoas. E agora, gente, vamos às informações. Como eu falei pra vocês, gente, o HPV é um vírus, é o papiloma vírus humano. Existem mais de 100 tipos de vírus HPV, mas existem alguns em especial que podem repercutir de forma mais agressiva no corpo das pessoas. O HPV, gente, ele é um vírus que tem afinidade por queratinócitos. Os queratinócitos são células da nossa pele. São células que formam queratina. Então o vírus HPV pode aparecer em qualquer parte do seu corpo que seja produtora de queratina. Então normalmente ele aparece em áreas que tem mais queratina, como dobras. Então pode aparecer em dedos, joelho, porque é uma área de dobra que produz muita queratina pra proteger. E aí, como esse vírus tem afinidade pelos queratinócitos, ele vai gostar de área que tem muita queratina, porque tem muito queratinócito. Então é normal na infância a gente ver crianças com o dedo, né, com verruga e falar que é de contar estrelas aqui no Nordeste de onde eu sou. A gente fala muito que isso é contar estrelas, né. Então isso pode ter essas alterações de dedo, joelho, é como a gente vê na infância. Tá certo? O vírus HPV, gente, é uma IST. Uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, ela é transmitida pelo sexo. O atrito entre a pele durante o sexo pode favorecer com que esse vírus penetre nos queratinócitos e se reproduza. Esse vírus, gente, ele não produz só as verrugas, como eu falei pra vocês, eles produzem outras lesões. E também, gente, além de uma infecção sexualmente transmissível, as pessoas podem se contaminar através do que a gente chama de fomites. São superfícies contaminadas. Isso é mais frequente acontecer entre crianças, tá certo? Que tem um contato entre umas e outras. Crianças se abraçam muito, tem muito contato. Então, dedos, joelho de crianças é como acontecer. Agora, em áreas como a boca ou órgãos genitais de crianças, não é uma área que é pra ter o acometimento pelo HPV. E nessas situações, a gente tem que investigar a... Abuso sexual infantil. Eu vou esmiuçar melhor isso pra vocês mais na frente. Pois bem, gente, existem mais de 100 tipos de vírus HPV. Especificamente uns, alguns, podem causar câncer. Principalmente os 5, 8, 16 e 18. Esses tipos de vírus, eles estão presentes em mais de 70% dos casos de câncer. Dos casos de câncer. Quais são os tipos de câncer que o HPV pode causar? Câncer de colo do útero, câncer de pênis, câncer de ânus ou de reto, câncer de boca, câncer de gargão. Então, esses são os principais tipos de câncer provocados pelo vírus HPV. Como esses vírus, gente, ele tem afinidade pelos queratinócitos, nas mucosas do nosso corpo, né? Por exemplo, glândia de pênis, no útero, colo do útero, reto e boca, elas têm uma semelhança. Elas são muito semelhantes. E lá, estão produzidas queratinas, são os queratinócitos. Então, esses vírus podem se reproduzir lá e alterar, digamos, DNA dessas células, que podem gerar células aberrantes, ou seja, células malignas, que se reproduzem indiscriminadamente, sem cumprir sua função, gerando um tumor que é o câncer, tá certo? Então, esses vírus 5, 8, 16, 18 podem causar câncer. Outros vírus HPV, gente, como tem mais de 100 tipos, podem causar outras lesões, como verruga, condiloma e papiloma. Essas lesões podem acontecer na boca também. Muitas vezes, essas lesões, a gente só consegue diferenciar após uma biópsia. Uma biópsia que a gente remove um pedaço... Esse termo biópsia assusta, mas biópsia é pegar um pedaço da vida para estudar no microscópio. Então, a gente remove aquele pedaço que está cometido por essa infecção, por essa lesão, e analisa no microscópio para dar um diagnóstico de verruga, condiloma e papiloma. Mas, gente, a verruga, condiloma e papiloma são subtipos de vírus que normalmente não causam câncer. Eles são infecções sexualmente transmissíveis, mas não causam câncer. E por que esses vírus HPV geram essas verrugas, condilomas e papilomas? Como eu expliquei para vocês, eles têm afinidade por queratinócitos. Então, os vírus, quando entram nos queratinócitos, eles vão querer que esses queratinócitos se reproduzam mais, de forma mais rápida, para que eles possam produzir novos vírus. Então, o vírus, o que é que ele faz? Ele entra na célula e liga o DNA deles ao DNA das células, e eles começam a escravizar essas células. Então, literalmente, eles começam a comandar essas células. Então, essas células aceleram o seu metabolismo, se reproduzem mais, gerando aquele aglomerado de queratinócitos que vai formar as verrugas, condilomas e papilomas. E quando você tem uma reprodução celular desordenada, você precisa de mais vasos sanguíneos para ter nutrição e oxigênio para aquele metabolismo acelerado. Então, muitas vezes, nessas lesões, você pode perceber vasos sanguíneos trombosados, o que dá uma característica de pontinhos pretos na superfície dessas verrugas, condilomas e papilomas. Eu vou mostrar aqui mais para vocês. E esses vasos sanguíneos trombosados, por conta dessa reprodução exagerada dos queratinócitos, que vai precisar de sangue, tá certo? E qual seria o tratamento, gente, para verruga, condiloma e papiloma? O tratamento é a remoção cirúrgica. Então, a gente faz a excisão cirúrgica dessas lesões, né? Com cuidado para que os fluidos dessa excisão cirúrgica não toquem nas áreas periféricas, porque senão os fluidos são ricos em vírus e esses vírus podem penetrar em outros queratinócitos e progredir outra infecção, tá certo? Então, a remoção cirúrgica, tanto em áreas genitais, em áreas bucais e áreas da pele, é a indicação para as verrugas, condilomas e papilomas. Já os outros tipos de vírus que eu falei para vocês que causam câncer, os 5, 8, 16 e 18, principalmente, a gente tem que observar quando o paciente teve contato com esses vírus, porque eles não provocam essas lesões como verruga, condiloma e papiloma, mas vão provocar alterações na superfície da pele. Então, da pele da boca, da pele do ânus, da pele do colo do útero. E quais são essas alterações? Eles podem provocar alterações que a gente chama de leucoplasia e eritroplasia. Que alterações são essas? Leucoplasia, gente, é quando há uma reprodução exagerada de queratinócitos. E quais são as funções desses queratinócitos? Eles têm a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada córnea, que é quando forma queratina. Então, literalmente, essa é a evolução dos queratinócitos para morrerem e formarem queratina. É a função deles. Quando há uma leucoplasia, que é uma placa branca, que pode estar no colo do útero, pode estar na boca, essa placa branca, gente, é pelo acúmulo do depósito de queratina. Se está acumulando queratina, é porque aquelas células estão se reproduzindo de forma desordenada, formando queratina quando não era para formar, digamos, na camada espinhosas. Vou mostrar para vocês aqui as camadas. Então, a camada espinhosa, que é essa aqui, não era para estar formando queratina. Então, está tendo formação de queratina nessa camada. Ou então, essas células estão morrendo muito rápido, se reproduzindo muito rápido, e que está formando essa leucoplasia. Isso pode ser um indício de aberração no DNA dessas células, de alteração no DNA dessas células, e que pode ser uma lesão pré-maligna ou cancerígena. Então, a gente tem que fazer o manejo. Em alguns casos, a gente tem que utilizar agentes retinoides para a gente promover uma espécie de peeling, renovar aquelas camadas de células, e sempre monitorando, fazer remoção cirúrgica. Então, a gente tem que sempre acompanhar. Por isso que é importante fazer o autoexame do câncer de boca. Vou deixar as instruções aqui para vocês. E já tem um vídeo meu aqui explicando sobre o câncer de boca, que eu explico como fazer esse autoexame. Então, é interessante nos pacientes que praticam sexo oral sem preservativo, ou que já tiveram exposição aos vírus HPV, fazerem esse autoexame do câncer de boca. É certo? No colo do útero, gente, ele também pode provocar essas alterações. Então, pode ter áreas leucoplásicas e eritroplásicas no colo do útero. Eu não falei para vocês o que são áreas eritroplásicas. São áreas avermelhadas. Porque, como eu falei para vocês, quando há uma reprodução desordenada dessas células, elas precisam de mais oxigênio e vasos sanguíneos com nutrientes. Então, há uma produção de vasos sanguíneos formando áreas avermelhadas, áreas eritroplásicas e áreas com telangiectasias. Outro nome estranho. Mas telangiectasias é a formação de novos vasos sanguíneos que a gente não entendeu porque estão sendo formados. Então, pode ser um indício de uma lesão pré-maligna ou um câncer. Então, a gente observa isso na região da boca e também no colo do útero. Por isso que as mulheres, é interessante elas fazerem o preventivo, né? Que é o exame que a gente chama de Papa Nicolau, onde, nas áreas que são frequentes, essas alterações pelo vírus HPV, são recolhidas células para observar se tem alguma alteração maligna nessas células para ir acompanhando essas pacientes. Então, às mulheres, é importante fazer o preventivo. E como é que você previne, gente, os subtipos do vírus 5, 8, 16 e 18 que causam câncer? A principal forma de prevenção é com a vacina. Nós temos as vacinas bivalente, quadrivalente e nonovalente. No SUS, em algumas áreas vai ter a bivalente e a quadrivalente. A bivalente protege contra dois tipos de vírus, que são os principais causadores do câncer de boca, ou dos cânceres, né? Provocados pelo HPV, responsável por 70% dos casos. E também tem a quadrivalente, que protege contra os quatro tipos de vírus causadores de câncer e de algumas lesões, como verruga, condiloma e papiloma. Já a nonovalente, que está disponível na rede particular, ela protege contra os quatro tipos de vírus mais frequentes nos cânceres e também contra algumas lesões, como verruga, condiloma e papiloma. E para quem está indicado as vacinas no SUS, gente? No SUS, para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, que teoricamente não iniciaram a vida sexual, Então, para todas essas pessoas, eles têm direito de tomar a vacina do SUS contra o HPV. Também para pessoas imunossuprimidas, como, por exemplo, quem teve contato com vírus HIV, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, que têm que fazer imunossupressão, pessoas em tratamento oncológico, essas pessoas têm direito à vacinação contra o HPV no SUS, tá certo? E a vacina contra o HPV, gente, não está indicada para mulheres grávidas. Apesar de não ter indícios de que poderia fazer mal para a mulher grávida ou para o seu bebê, normalmente estudos melhores precisam para indicar uma vacina contra o HPV para mulheres grávidas, tá certo? E, gente, algumas situações específicas, como indicadas pelo infectologista ou médico com relatórios, podem permitir que outros grupos de pacientes tomem essa vacina contra o HPV, tá certo? Já na rede particular, qualquer pessoa pagante, né, que pague pela vacina, pode tomar. A vacina é um pouco cara, gente, ela pode variar de R$ 700 até R$ 1.000 ou até mais do que isso na rede particular. Quem tem condições ou quem tem a possibilidade de parcelar, eu indico que tome essa vacina, tá certo? Uma outra forma de prevenção é o preservativo. No entanto, o preservativo não é 100% eficaz, porque mesmo nas relações sexuais, pode haver o contato com outras áreas, como, por exemplo, base de pênis ou contato com grandes lábios ou outras áreas que podem transmitir o vírus HPV. Mas é uma forma eficiente, só que não é 100% eficaz, tá certo? A melhor forma de prevenção contra o HPV é a vacina. E como eu falei para vocês, em crianças, gente, em crianças não é comum um vírus HPV na boca nem nas partes genitais. Isso pode ser um indício de que possa estar havendo abuso sexual infantil. Já tiveram notícias de que dentistas denunciaram a possibilidade de abuso sexual infantil em uma criança por ter desenvolvido lesões por HPV na boca. Eu vou mostrar algumas lesões aqui para vocês. Então, isso pode ser indício de abuso sexual infantil. HPV em boca e regiões genitais de criança não é comum, porque HPV é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá certo? Então, nas crianças que tiveram essas alterações, é importante investigar, né, denunciar a polícia para que a polícia possa investigar uma possibilidade de abuso sexual infantil. Tá certo, gente? Esqueci de falar como é a transmissão na boca, através do sexo oral. Então, o sexo oral pode transmitir os vírus HPV para a boca. E isso gerar as lesões como verruga, condiloma, papiloma e também a transmissão das ISTs, transmissão de alguns subtipos de vírus que podem gerar câncer. De uma mesma forma, o sexo oral pode transmitir esse mesmo vírus para as áreas genitais. Se as pessoas tiverem a presença desses vírus na orofaringe, pode transmitir para as áreas genitais, como ânus, pênis, vagina. Então, é uma forma de transmissão, além das vias sexuais corriqueiras, como a penetração vaginal, penetração anal, tudo isso também pode ser uma fonte de transmissão do vírus HPV. Tá certo? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse assunto. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo. Vocês vão ver que já tem vários vídeos sobre vários assuntos aqui no meu canal. Para quem precisa de consulta ou teleconsulta, consulta presencial aqui em Recife, onde eu moro, onde tem o meu consultório. E teleconsulta, que é por vídeo. Vou deixar o WhatsApp da minha auxiliar, que vocês podem ter mais informações sobre a consulta. E eu também estou em outras redes sociais, com o TikTok e o Instagram. Vou deixar o arroba do Instagram e do TikTok ao mesmo. E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Até a próxima, gente.